20ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos teve no parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera a aprovada, solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Primeira fase, discussão, votação e parecer sobre proporções sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1574-2023, segundo turno, que altera a lei 15.075-5 de abril de 2004, dispõe-se o político estadual de apoio e cooperativismo. De autoria, do governador Romeu Zema Neto, relator, deputado Roberto Andrade. A quem dá que está em condições de emitir seu parecer? Perfeitamente, presidente. A palavra, o relator. A forma do aprovado em plenário primeiro turno, a proposição em exame prevê a alteração do artigo 7º da lei 15.075-5 de abril de 2004, estabelecendo que entre os 10 vogais respectivos do pleno da Ajunta Comercial do Estado, e os 100 designados a partir da lista de triples, se refere ao inciso 1 do artigo 2 da lei federal 8.0964-18.091-1994. Por esse motivo, não deslumbramos o obstáculo na sua aprovação em segundo turno. Em fases opostas, optamos pela aprovação do projeto de lei 15.075-2023, no segundo turno, na forma original. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Primeira vez que esse projeto foi pautado na Comissão de Administração Pública, eu perguntei por qual motivo o governo do Estado quer retirar a representação de trabalhadores da agricultura familiar, do plenário da junta comercial. Ninguém respondeu. Nós já votamos esse projeto em primeiro turno, ele está voltando aqui para o segundo turno. Quer acrescentar outra entidade? Por que não fez o acréscimo da entidade? Porque a gente vai tirar trabalhador, gente, que já é minoritário. Sabe daquelas coisas muito sem sentido? É essa marcação de posição ideológica, de diminuir trabalhador da agricultura familiar do plenário da junta comercial. Eu votei contra o projeto, agora no plenário. A pressa, o governo quer, provavelmente, que esse projeto seja pautado em segundo turno amanhã. Eu vou votar contra aqui de novo. Mas, assim, é daquelas discussões de conteúdo que mereceria um esforço maior do governo. Mas o governo não respondeu nenhuma vez essa questão. Eu estou discutindo o projeto só para deixar esse conteúdo. Porque, como o texto está... Pode me emprestar, ou parecer, inclusive? Porque, como o texto está em alteração... Vou pegar aqui. Nós o votamos agora em plenário. Me empresta a forma original do projeto. Eu posso achar aqui no meu... Eu abro aqui. Espera aí. Só um minutinho, então. Só um minutinho, presidente. Porque, inclusive, o que a gente está votando aqui agora está diferente do que acabou de ser votado no plenário. Não, ele é na forma original, então, que era o projeto. O parecer é na forma... Aí, olha. É na forma original. É o que não tem muita alteração, não. O que está alterando do votado em primeiro turno para o original? Não houve alteração. Não houve alteração. Então, é isso mesmo aqui. Fazendo a forma do texto, dá uma ideia de... De uma alteração, como se não estivesse retirando ninguém. Mas, quando a gente consulta a legislação, está retirando a representação dos trabalhadores. Eu acho extremamente desnecessário o trabalhador, que já é minoria em todas as instâncias, ser retirada desse espaço. Então, eu vou votar contra. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação. Senhoras e deputados, senhores e deputados, que aprovem o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário da deputada Beatriz. Exatamente. Obrigada. Voto contrário. A sessão está suspensa. Gente, 16 projetos na pauta amanhã? Quantos? Terceira fase. Passamos a terceira fase da hora do dia. Compreendecimento, discussão, é a votação de proposições da comissão. Não, mas a gente sempre recebe uma votação. Hoje nós vamos receber e votar, porque não tem, porque não dá mais tempo. É a última sessão. Nós temos aqui um acordo na comissão de recebermos os requerimentos numa reunião e votarmos na outra reunião. Como amanhã nós já temos a última reunião ordinária, então nós vamos receber e votar os requerimentos nessa reunião de hoje. Sobre a mesa, requerimento de comissão 6.703, 2003, do deputado Cristiano Silveira, que seja realizada a audiência pública em situação dos candidatos, aprovado, mas não nomeado, no concurso público para cargo de auditor fiscal do tributo estadual no ano de 1995, em fase de processos judiciais e administrativos subsequentes. Em votação, seja o deputado que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Do requerimento de comissão 6.702, 2023, do deputado Cristiano Silveira, para que seja encaminhada a Advocacia Geral do Estado, pedido providente, proceder realização de reunião de conciliação entre representantes da AGE, da Secretaria da Fazenda, dos sindicatos auditores fiscais e de representantes candidatos aprovados, mas não nomeado no concurso para o cargo de auditor fiscal do tributo do ano de 1995. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento de comissão 6.706, 2023, do deputado Carlos Henrique. O deputado que a sobreguer quer nos termos regimentais ser realizada a audiência pública para debater rescisão contextual dos feirantes da feira do Mineirinho. Em votação, senhores deputados, que a própria permaneça como se encontram. Aprovado e marcada para amanhã a audiência pública às 10h30 da manhã. Do deputado, professor Cleiton. Deputado que subscreve, requer que seja convocado o silêncio senhor Igor de Alvarenga Oliveira e Cassati Rojas, secretário da Educação de Minas Gerais, que lhe seja denúncia de utilização política de secretaria e de tratamento diferenciado parlamentar de oposição, bem como cerceamento de atividade parlamentar, total dos acordos de princípio de personalidade, moralidade, legalidade e administração pública, em data de ser definido por essa comissão. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 6.716, de 2023. O deputado Mauro Tramonte, presidente da Comissão Extraordinária, Turismo e Gastronomia, para que seja formulado voto e congratulações com o senhor desembargador Otávio Augusto Algude Nigris Bocalino, pela sua eleição como presidente do colégio, presidente dos tribunais regionais eleitorais. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontram. aprovado. Portanto, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, convoca os membros para a audiência pública na reunião extraordinária de amanhã, conforme requerimento do deputado Carlos Henrique, às 10h30 da manhã, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.